A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés no Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Querido irmão, querida irmã, uma família muito bonita, Lázaro, Maria e Marta. Tudo indica que Marta era mais velha, porque falava-se sempre que era a casa de Marta. Cada um dos três irmãos com características diferentes. Lázaro, provavelmente, tinha muitos limites de saúde, tanto que veio a morrer precocemente e Jesus o fez voltar à vida. Marta, a dona da casa, preocupada, agitada, faz muitas coisas, se arruma, prepara o alimento e daí por diante. E Maria, aquela figura que já é uma novidade no Evangelho, porque ficar sentado como discípulo era coisa só dos homens. Quando o Evangelho mostra Maria sentada ouvindo Jesus, já estava anunciando uma novidade. Uma mulher escutando o Mestre. E Jesus, hoje é dia de Santa Marta, Jesus coloca em relevo aquilo que esta mulher deve aprender. Aliás, dela eu penso que existem duas grandes lições. Não existe a data de Santa de Maria, essa irmã que escolheu a melhor parte. Mas existe Marta. Hoje é o dia da hospitalidade. Outra coisa que ela é exemplo, no episódio da morte e ressurreição de Lázaro, é Marta, que faz a primeira profissão de fé clara, explícita. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus. Que preciosidade. Uma mulher com seus limites, mas certamente muito mais qualidades do que limites. É a palavra de vida eterna. E a criação de Mestre. E a criação de Mestre. Obrigado.